Seja bem-vindo ao canal Victor Inácio Acessibilidade, o seu canal de tecnologia do YouTube. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Inácio, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal Victor Inácio Acessibilidade. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como criar um canal no YouTube utilizando o computador e utilizando o leitor de tela NVDA, tá certo? Não vai ser nada demais, eu não vou ensinar vocês a fazerem muita coisa no canal não, isso daí vocês vão ter que ir pesquisando e fuçando, até porque eu também não sei muita coisa não, tá? Mas como criar um canal, colocar o nome no canal, tudo direitinho, eu consigo ensinar para vocês algumas coisinhas a mais também, tá certo? Se você gosta de vídeos como esse, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos e simbora. Deixa o like, nos vídeos vocês têm deixado poucos likes, né? Os vídeos têm tido uma visualização até que boa, mas poucos likes, né? Não é a maioria que está deixando o like. Então, já deixa o like aí, ajuda a gente, beleza? Vamos lá, para o vídeo. Bom, eu estou aqui numa página do YouTube que eu vou disponibilizar para vocês o link, tá? A URL dela aí abaixo na descrição. Vocês vão clicar e por aqui que vocês vão criar todo o seu canal, tá bom? Muito simples, eu já vou aqui para o topo. Perfeito, aqui ele já me traz algumas opções, eu vou com a seta para baixo. Pronto, aqui ele me traz nome e sobrenome. Esse nome e sobrenome é o nome quando você criou a senha e o sobrenome que você colocou quando você criou a senha, aliás, a senha não, a conta, perdão, da Google. Quando você cria a conta da Google, você coloca o nome e um sobrenome, ele te pede. Isso daqui é o nome do seu canal. Nós temos como mudar isso daqui por aqui, tá? Então, a minha primeira dica é não utilize a sua conta particular, a conta que você mais utiliza, a conta que você utiliza para a faculdade, para o seu trabalho, sei lá, a sua conta oficial aí. Não utilize ela, por quê? Sei lá, você quer criar um canal de comédia, o nome do canal vai ser Zezinho Engraçadinho. Exemplo, imagina você vai mandar um e-mail para o seu chefe, pelo seu e-mail, vai lá, chega lá o nome. O nome é e-mail de, sei lá, o meu e-mail aqui, que é acessibilidade7.gmail.com, Zezinho Engraçadinho. O chefe vai falar, ó, quem é Zezinho Engraçadinho? Como assim? Não fica nada profissional, fica feio, fica chato, tá? Então, utilize uma outra conta, crie uma conta para o canal, tem um vídeo aí do, aqui no nosso canal de como criar conta do Gmail, então, né, é, cria uma outra conta aí, tá bom? Do Gmail aí, para vocês fazerem o canal. Aqui o nome, nós podemos editar. Eu vou com a letra E de edição. Ele me traz aqui para o sobrenome, se eu pressionar Shift E, ele me traz para o nome. Se eu quiser mudar o nome, é só eu pressionar a barra de espaço, habilito o campo de edição e coloco o nome que eu quero. Apago esse daqui e coloco o nome que eu quero para o meu canal. Eu não vou mudar, eu vou manter esse nome aqui. Seguindo com o Tab, ele me pede o sobrenome. Sobrenome, se eu quiser eu posso mudar, né, coloco, sei lá, o nome do meu canal, Zezinho Engraçadinho, eu colocaria lá no nome Zezinho e no sobrenome Engraçadinho, tá bom? Aí seria o nome do meu canal, ok? O e-mail seria esse daqui que eu estou utilizando, acessibilidade 7, nome Zezinho Engraçadinho. No YouTube vai aparecer só Zezinho Engraçadinho, legal? Show! Aqui, eu vou sair desse campo de edição com o ESC e vou com a seta para baixo para vocês ouvirem algumas informações que o YouTube traz para vocês ou para nós. Ao clicar em aspas, criar canal aspas, você concorda com os links termos de serviço do youtube.linksaibamais. Pronto, isso daqui se eu clicar em concordo, eu vou concordar com as diretrigens, acho que eu falei certo, do YouTube, tá? Então, é bom ler isso daqui, sugiro para vocês que vocês leiam, então clica ali, né? Ou no Saiba Mais, ou para ler ali. Eu não vou fazer isso, por quê? Para não demorar muito o vídeo. Seguindo com o seta para baixo. As alterações que você fizer aqui poderão aparecer nos outros serviços do Google, assim como o conteúdo que você cria e compartilha, e para as pessoas com as quais interage o link Saiba Mais. Pronto, então aqui ele já te traz a dica, né? Vai aparecer, tudo que você fizer aqui vai aparecer para a pessoa que você compartilha, para a pessoa que você manda e-mail, para a pessoa que você, né, tem um relacionamento pela internet através desse e-mail, tá? Perfeito, legal, já entendemos, eu já expliquei isso daqui. Link usar um nome de empresa ou outro nome. Se eu quiser, eu posso usar um nome de empresa ou outro nome, clicando aqui, mas eu não vou fazer isso. Se eu quisesse mudar o nome do meu canal, eu clicaria lá, eu ia mudar o nome lá pelo campo de edição que eu mostrei para vocês acima, tá? Então, isso daqui eu não vou clicar, vou seguir dando seta para baixo. Botão cancelar, botão criar canal. Botão cancelar, botão criar canal. Então, eu tenho um botão para cancelar. Sim, botão antes, criar canal, botão, cancelar botão. Isso eu posso ir com o B, tá? B de botão, eu tenho cancelar. Criar canal, botão. E criar canal, eu acesso esses botões com a letra B de botão, B ou Shift B, eu vou acessando esses dois botões. Eu já quero criar o canal, então eu vou pressionar Enter em criar canal. Ele vai pedir para eu aguardar, nós vamos aguardar alguns segundinhos. Carregando documento. YouTube ocupado. Perfeito. Ele já carregou, ele já criou o meu canal chamado Victor Blind. Esse é o nome do meu canal, tá? Se eu colocasse lá Zezinho Engraçadinho, seria o nome do canal Zezinho Engraçadinho. Aqui, o que nós podemos já fazer? Nós já podemos enviar um vídeo, nós já podemos fazer tudo. Aqui, nós quisermos, o canal já está pronto, tá? Ah, Victor, mas eu quero colocar um banner, eu quero colocar uma foto, não sei o quê. Me parece que tem uma quantidade de inscritos para você poder colocar. Eu não sei, eu não lembro agora, mas eu vou tentar mostrar isso daqui para vocês. Vamos lá. Tá certo? Eu vou lá para o topo com Ctrl Home. Nós precisamos, para personalizar algumas coisas, pelo menos eu não sei como fazer isso de forma diferente. Pode ser que exista, mas eu, Victor Inácio, não sei. Então, vamos lá. Nós precisamos primeiro enviar um vídeo para o canal para poder personalizar algumas coisinhas do canal. Aqui, onde nós estamos, pressionei Ctrl Home, eu vou com a letra B até Criar. Clicável, pular, navegação, botão. Marco, busca, pesquisar, botão. Clicável, criar, botão, link. Aqui, ó. Criar, botão. Eu vou dar um Enter em Criar. Clicável, enviar vídeo, link visitado, link. Não sei o que, eu vou dar outro Enter sem pressionar nada. Link, botão. Perfeito. E aqui, eu vou com... Aqui, ela me dá umas boas-vindas, né? Bem e bem-vindo, YouTube Studio. O YouTube Studio oferece em seguintes personalizados as últimas notícias, dicas de especialistas. Pelo YouTube Studio, eu consigo fazer um monte de coisa, tá? Personalizar, mexer em diversas coisas do canal. Mas, tem muitas coisas que eu preciso ter um certo limite de inscritos. Alguns é 100 inscritos, né? Alguns limites. Outros é mais de mil, né? Mil inscritos, tá? Então, vamos lá. Eu vou tentar aqui enviar um vídeo. Eu vou enviar esse vídeo e já volto. Aqui, antes, na verdade, antes de eu fazer esse corte, eu tenho aqui, ó. Melhor visitar do link, botão saiba. Aqui, ele me traz algumas informações, saiba mais e não sei o que. Naquela janelinha que se abriu de boas-vindas, pessoal, pressiona ESC que vai sair dela, tá bom? Aí, você vai aparecer aqui, ó. Você vai chegar nessa página onde eu estou. Com o tab, nós vamos ter algumas opções aqui, ó. Clicável enviar Fiedback, botão. Fechar botão. Clicável selecionar arquivos, botão. Nós vamos achar essa opção aqui, ó. Selecionar arquivos. Selecionar arquivos, botão. Selecionar arquivos, botão. Vamos dar um Enter. Isso daqui é para poder enviar, tá? Um vídeo. Enviar arquivo. Abre parênteses. S fecha parênteses. Diálogo. Nome. Dois. Aqui, ele abre uma caixa de diálogo para eu escolher o arquivo que eu quero enviar. Eu não vou explicar todo esse passo a passo de como enviar um vídeo, tá? Desculpa, mas isso daí vocês vão ter que... Eu posso fazer um outro vídeo para isso, tá bom? Então, eu vou fazer um corte aqui e volto já com o vídeo enviado, certo? Com o vídeo já feito o upload para o YouTube. Valeu. Já volto já. Perfeito. Já enviei aqui o vídeo, tá? Fiz o envio. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos voltar lá para a tela do canal. Ah, Vitor, mas eu não sei como é que volta para a tela do canal. O que eu faço? Uma dica que eu vou te passar aqui. Quando você envia o vídeo, terminou de enviar o vídeo, você vai procurar um botão chamado Fechar. Você vai clicar, dar um Enter em cima dele. E depois, na página que vai continuar aberta, você vai com a letra H, que você vai chegar até o vídeo que você acabou de enviar. Descendo com seta, ou indo com a letra B, você pode vir aqui, ó, em Visualizar no YouTube. Dá um Enter, tá? Aqui o vídeo já vai começar a reproduzir, tá? Que você postou, você procura o botão Pausar, dá um Enter em cima dele, ou Barra de Espaço em cima dele. Legal. Aqui, nós podemos, nós estamos no vídeo, tá? Eu vou com a letra H. Aqui ele me passa pelo nome do vídeo. Aí, eu vou navegando com seta pra baixo, ele vai me dar algumas informações e vai me trazer o nome do canal. Aqui, eu já achei o nome do canal, né? Eu vou indo com seta pra baixo, ele vai me trazer isso daqui, ó. O nome do meu canal, o meu nome, o nome do meu canal é Victor Blind. Perfeito. É um link, então eu posso clicar. Eu vou acessar aqui o canal, aquela paginazinha que quando a gente criou o canal, tudo mais. Beleza? Marco principal marcadas como partícula. Adicionar conteúdo. Perfeito. Aqui, eu também consigo ter acesso ao vídeo, indo com a letra H. Sem cabeçalho seguinte no nível 3. Na verdade, eu vou subir, né? Vou lá pro topo, Ctrl Home. Clicável. Sempre tenho que fazer isso. Clicável. E vou com a letra H. Mais do YouTube. Marco principal, envia os links. Clicável, vinheta, nova volta. Perfeito. Ó, aqui foi o vídeo que eu enviei, tá? Eu fui isso tudo com a letra H, ele chega até o vídeo, tá? Que eu enviei. Feito isso, achou o vídeo que você enviou? Fica um pouco mais fácil. Eu tô trazendo truques de teclas. Truques não, né? Mas dicas de teclas que pra mim, tá? Eu que estou ensinando, eu que estou demonstrando pra vocês, fica mais fácil, tá? Vou com a seta pra cima agora, ó. Cabeçalho nível 2 público. Cabeçalho nível 2 link envios. Aqui são os envios. Vou indo, seta pra cima. Lá, sobe. Se ele entrar ali naquele modo de foco, você dá um S que vai subindo com a seta. Clicável botão personalizar o canal. Ó, aí aqui eu tenho o botão personalizar o canal. Nenhum inscrito. Nenhum inscrito. Clicável Victor Blind. O nome do canal. Botão editar foto do perfil. Aqui eu tenho como editar foto do perfil. Botão editar a arte do canal. E botão editar a arte do canal. Isso tudo eu tô indo com a seta pra cima, tá? Dali de quando eu acho o vídeo. Aqui eu posso editar a arte do canal. Vou dar um Enter aqui. Arte do canal. Clica. Pra me selecionar uma foto do computador. Selecionar uma foto do computador. Cancelar botão. Eu posso cancelar. Como criar arte de canal. Como criar arte de canal. Isso daqui aí já vão ser as dicas do YouTube, tá? Diálogo arte do canal. Arte do canal diálogo. Link como. Beleza. Eu vou tentar enviar aqui uma foto. Arte do canal. Cancelar. Selecionar uma foto do... Guia. Fechar botão. Guia. Selecionar uma foto do computador. Botão. Aqui em selecionar foto do computador. Eu vou dar um Enter. Aqui ele me abre uma caixa de diálogo pra eu escolher a foto, né? VLC Mediaple. V. Víctor. Eu vou... Modo. Vou tentar achar aqui rapidinho a foto do meu canal. Imagem original do canal. Víctor. Nasceu. Acessibilidade perfeita. 29 de... Ok. Achei aqui a imagem. Quando eu chego na imagem eu pressiono Enter. Víctor Blind. Fem YouTube. Fem Mozilla Fire e Fox. Arte do canal. Diálogo. Botão. Selecionar uma foto do computador. Ação concluída. Clicável. Dispensar link. A foto enviada é muito pequena. Ela deve ter pelo menos 2048 pixels de largura. e 1152 pixels de altura. Pronto. Essa informação é muito boa que eu tenho que trazer pra vocês. Ele me falou. Essa é a resolução que tem que ter a foto. O tamanho que tem que ter a foto. 2000, não sei quanto. Então a sua foto tem que aumentar. A minha foto é muito pequena. Arraste uma foto para cá. Selecionar um... Fechar botão. Eu vou clicar em fechar. Clicável marco... Porque eu não tenho nenhuma foto com essa resolução ali, né? Com aquele tamanho ali, tá? Tudo bem. Isso daqui vocês vão ter que ter. Editar foto do perfil. Editar a arte do canal. Aqui é editar a arte do canal. Editar foto do perfil. Vai ser basicamente a mesma coisa. E sim, tem que ser o mesmo tamanho de foto, tá? O mesmo tamanho da imagem. Seguindo com o tab. Ou tab, ou seta pra baixo. Tanto faz. Clicável Victor Blinde. Aqui é o nome do meu canal. Então é isso, pessoal. Não tem muito mais o que mostrar, tá? Eu não vou saber mais muito o que mostrar pra vocês aqui. Basicamente é aquilo. Ensinei aqui a criar o canal, né? A colocar o título no canal. O nome do canal. Tá certo? Ensinei ali a... Sugeri pra vocês já enviarem um vídeo. Pra vocês poderem achar aquela partezinha ali, né? Pra colocar a foto do banner e a foto do canal. Né? E é isso. Agora é só criar vídeo, mandar pro seu canal e divulgar pros grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, seja pra onde você quiser. Tá bom? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Um grande beijo. Meu nome é Victor Inácio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.